O Sampaoli erra drasticamente, praticamente 90% dos erros dele mexida, ele tem uma parcela absurda Deixa eu fazer um questionamento dos treinadores que vieram pra cá, pro Flamengo desde o JJ qual deles não passou por essa mesma situação, tirando o JJ logicamente do que o Sampaoli porque, você chega ali, você teve o período do Rogério Senne que foi exatamente o que a gente tá vendo hoje, no final teve um título, Renato quase por pouco uma final de Libertadores em um lance mas poderia ter ganho também e aí, a gente falar o que o Sampaoli não, gente o Dorival o Dorival, a gente também chegou na final da Libertadores daquele jeito e a Copa do Brasil a gente não perdeu nos pênaltis e no Brasileirão a gente praticamente não disputou então, qual é a novidade até então aqui? porque até agora é mais do mesmo quando o Jerônimo falou que o ano é trágico eu fiquei pensando assim mas o 2022 não foi? e o 2021 não foi também? e o 2020 não foi também? aí a pergunta a pergunta se o Sampaoli ganhar a Copa do Brasil qual vai ser a atitude da diretoria então? por quê? a gente já tá aquecendo pra 2024 não, Deus me livre não fala um negócio desse não peraí ó olha ó ó a gente já tá a atitude